A CIDADE NO BRASIL Quem quer bem não gosta de brigar Você, meu namoradinho Toda hora quer me censurar Parece que não me quer bem Quem quer bem não gosta de brigar O amor é muito mais gostoso Quando não há intriga Você, meu namoradinho Aprenda essa, quem ama não briga Você, meu namoradinho Toda hora quer me censurar Parece que não me quer bem Quem quer bem não gosta de brigar Você, meu namoradinho Toda hora quer me censurar Parece que não me quer bem Quem quer bem não gosta de brigar O amor é muito mais gostoso Quando não há intriga Você, meu namoradinho Aprenda essa, quem ama não briga Quando não há intriga O amor é muito mais gostoso Quando não há intriga Você, meu namoradinho, aprenda essa, quem ama não brinca Você, meu namoradinho, toda hora quer me censurar Parece que não me quer bem, quem quer bem não gosta de brigar Quem quer bem não gosta de brigar Quem quer bem não gosta de brigar Quem quer bem não gosta de brigar